Olá pessoal se você está precisando de remover o fundo de uma foto ou imagem essa ferramenta não vai lhe decepcionar se você ficar até o final do vídeo você vai aprender como remover o fundo de qualquer imagem da maneira rápida, fácil e com alguns cliques então vamos lá primeiramente você vem aqui na Play Store e você vai pesquisar por apagador de fundos vai ser essa primeira opção você vai clicar em baixar no meu caso aqui eu já baixei eu vou só abrir bem simples o aplicativo bem rápido você vai clicar aqui em London London Photo você vai escolher a sua foto na galeria eu vou escolher essa e logo aqui você também já tem a opção de recortar a sua foto no meu caso eu vou deixar ela do jeito que está você vai clicar aqui em Done você vai vir para essa página inicial aqui temos algumas opções da maneira automática aqui nessa estrelinha você vai selecionar a área de acordo com as cores é só arrastar e soltar e também temos a opção mágica essa segunda estrelinha eu gosto mais de usar essa função porque ela é bem mais simples é só você arrastar o cursor a bolinha aqui ó em cima da imagem e ela vai apagando de uma maneira automática rápida e simples sem deixar nenhum erro para trás se você acontecer de você você arrastar mais do que o que você espera é só você clicar aqui nessa setinha aqui ó de voltar e ela vai retornar a edição anterior pessoal eu vou acelerar aqui o vídeo para o vídeo não ficar grande e vocês vão ver como é que a gente faz para salvar o nosso projeto pessoal antes de finalizar o vídeo vou mostrar mais algumas funções que tem neste aplicativo nós temos também aqui a função de zoom é só você colocar os dois dedos na tela e arrastar e aí você pode selecionar uma área com mais precisão não vou fazer aqui pessoal com muita dedicação porque o vídeo aqui é só para mostrar a vocês uma maneira de você solvendo aí o problema que vocês estão enfrentando de remover o fundo de uma foto após pessoal você concluir é o seu projeto você vai clicar aqui em done e logo em seguida se ficou alguma borda ao redor da imagem arredor da imagem é só você escolher estes números de 0 a 5 e você vai perceber que automaticamente essas bordas vão sumindo está aqui no zero vim para 1 para o 2 para o 3 e automaticamente as bordas vão sumindo vou salvar aqui pessoal como já tinha dito antes eu não vou fazer com muita dedicação porque o intuito do vídeo aqui é mostrar a ferramenta eu vou clicar aqui agora em salve e pronto pessoal a imagem foi salva na galeria vou mostrar aqui para vocês como foi que ficou mais ou menos vou selecionar qualquer imagem aqui em aleatório e vou editar e adicionar a nova imagem que a gente salvou do nosso projeto pessoal pessoal e a imagem fica mais ou menos assim como eu tinha dito antes a gente não queria estender o vídeo não queria fazer com perfeição é vocês notaram que a ferramenta é bem rápida bem simples intuitiva pessoal inscreva-se em nosso canal em nosso canal você vai resolver vários problemas se você não conseguiu resolver o seu problema através deste vídeo deixa aqui nos comentários qual foi o problema que você está enfrentando e a gente vai tentar resolver junto aqui no nosso canal trazendo conteúdo já deixa aquele joinha para fortalecer o canal e até a próxima